E aí pessoal do canal Esquerda Brasil, trazendo aí mais uma notícia pra vocês. Hoje aí um gato do mato que apareceu aí próximo do condomínio. Eu vou mostrar aqui as imagens pra vocês aqui o vídeo e depois a gente faz o comentário. Aí gato do mato fugindo, porque estão desmatando nossa mata aqui ó. Perto da base, depois do condomínio do Cinho Branco, pra poder fazer condomínio. Gato do mato aí, tinha um casal, o colega conseguiu travar aqui, já ligamos pro bombeiro. Estão desmatando aqui ó, a mata após o condomínio do Cinho Branco, pra poder fazer condomínio. Os bichos não tem onde ficar. Semana agora tinha uma siriema correndo, hoje é um casal de gato do mato. O bicho tá aqui ó, coado aqui ó. Devido tá desmatando nossa mata aqui. Isso aqui tem que ser proibido. Gente, esse gato do mato aí, ele foi encontrado por moradores do condomínio Cisne Branco, que fica aí no interior do rio. Ele tava acompanhado até de outro, né? Outro gato que fugiu. Os moradores aí, eles protegeram ele até a chegada dos bombeiros. Gente, conforme ambientalistas e protetores dos animais, a situação ali tem ocorrido com frequência. Até a pessoa que narra o vídeo conta aí, né? Que tem outros animais fugindo ali do desmatamento. Desde que esse desmatamento aí começou, pra construção aí do novo loteamento dentro da área de mata atlântica, da reserva ambiental do Parque Ecológico Municipal, que teve início aí esse tipo de coisa. Então, conforme aí o defensor chamado Vini Melo, da região, há conivência de vereadores aí nessa questão. Ele diz que moradores ali ajudam ele nessa vigia desde o ano passado, quando o vereador aí, chamado Naldinho, do PMDB, da região ali de São Pedro da Aldeia, do interior do rio. Ele tentou ali legalizar pela Câmara o desmatamento ali daquela região. Isso aí, né, vem ocorrendo aí no país inteiro, gente. Esses políticos de direita, né, pegando embalo aí no governo Bolsonaro, que idealiza aí o desmatamento das nossas matas, das nossas florestas, de todo o país. O Salles até tentou aí passar a boiada, né, e tirar a lei aí de proteção aos nossos mangues também, né? A justiça bloqueou, mas a intenção desse governo aí é bem clara, essa aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Isso tá dentro do país inteiro. Outra imagem aí agora que eu tô mostrando pra vocês, também é da fiscalização também do interior do rio, também sobre desmatamento, né? As pessoas desmatando pra poder fazer loteamento, pra fazer pasto, entendeu? Aí a fiscalização dona em cima aí, ó. Até vou parabenizar a fiscalização aí do interior do rio, que tá pegando firme em cima desse pessoal aí. Gente, essa prática de desmatamento aí, pra construção aí de loteamento, pra transformar pasto aí pra gado, isso aí tá em todo o país e precisa ser freado, gente. O povo brasileiro precisa acordar. Cadê os protetores dos animais, gente? Cadê o povo na rua? A gente precisa ir pra rua, a gente precisa lutar contra esse governo, entendeu? Antes que não sobre nada no nosso país, cara. A gente tem que defender a nossa mata, nossas florestas, nossos animais, entendeu? A gente tem que defender principalmente a nós mesmos, o povo brasileiro que tá sofrendo aí na mão desse governo fascista. Gente, essa aí foi mais uma notícia aí absurda que eu trouxe pra vocês aí desse governo. Até o próximo vídeo.